Olá, boa noite! Hoje abrimos a edição do TVO Jornal com imagens do Festival Literário de Votoporanga. O FLIV é um dos maiores eventos multiculturales do país e atrai milhares de pessoas para a região. A programação segue até domingo no Parque da Cultura e a entrada é gratuita. Na edição de hoje você também vai ver. Defesa Civil divulga balanço atualizado dos atendimentos que foram prestados entre ontem e hoje em Votoporanga. Pelo menos 50 árvores foram derrubadas por ventos que chegaram a 80 km por hora nesta segunda-feira. Curso de Medicina promove ação com moradores do bairro Palmeiras 1. Atendimentos foram prestados pelos alunos da Unifev. E ainda a Santa Casa de Votoporanga anuncia o projeto Santa Casa na sua casa. É agora no TVO Jornal. E vamos começar o TVO Jornal atualizando o balanço da Defesa Civil que teve muito trabalho ontem à noite com aquela chuva que veio acompanhada de ventos. Trabalho que se estendeu até hoje. Vamos falar então com a Yasmin. Boa noite Yasmin. Quantos atendimentos foram realizados até o momento pela Defesa Civil? Olá Wender, a Prefeitura de Votoporanga por meio das Secretarias Municipais da Cidade e de Obras e a Saeve Ambiental realizaram hoje uma força tarefa para limpeza e reorganização da cidade. Cerca de 50 árvores caídas ainda estão sendo retiradas e apesar da força da tempestade a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave. O Corpo de Bombeiros divulgou que entre ontem à noite e hoje foram cerca de 50 ocorrências e só hoje por conta da chuva de ontem foram cerca de 30 ocorrências. O órgão alerta a população para tomar aqueles cuidados básicos que a gente já sabe. como manter calhas sempre limpas, não acumular lixo nem entulhos nas ruas para não prejudicar o escoamento das águas, manter árvores podadas regularmente, não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas e desligar e desconectar os aparelhos elétricos quando perceber chuvas fortes e também a ocorrência de raios. Wender, volto com você. Muito obrigado Yasmin. E olha, segundo dados aí do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Botuporanga registrou ontem 51,8 milímetros de chuva em todo dia, sendo que 32 milímetros foram concentrados no período das 4 da tarde às 7 da noite. A tempestade veio acompanhada de fortes rajadas de vento que chegaram até 80 quilômetros por hora, isso segundo a medição da estação do INMET em Botuporanga. E como acompanhamos aqui hoje na TV Unifev, parte da estrutura montada para o Festival Literário de Botuporanga, o FLIV, sofreu com os ventos, mas as atividades foram mantidas e concentradas no prédio do Centro de Informações Culturais e Turísticas. As livrarias e as editoras também estão com os atendimentos normalmente no Salão da Avenida, que está montado ali na Ângelo Bimbato. Amanhã, cerca de 60 atividades vão ser promovidas. O dia será marcado por oficinas, contações de histórias, exposições, filmes, entre outras atividades. Na programação também tem parada poética com o Renan Inquérito, bate-papo aí com o cartunista Caco Galhardo, lançamento de livro e espetáculos. Lembrando que a programação segue até domingo e com entrada gratuita. Vamos então atualizar agora o tempo aqui na nossa região, a previsão dos meteorologistas, inclusive, é que vai chover agora à noite em Botuporanga, mais uma chuva bem mais tranquila que ontem. Vamos ver para amanhã como fica essa previsão aqui no mapa que nós preparamos para você nesse quadro. Nesse momento em Botuporanga faz 26 graus, para amanhã, diferente de hoje, não tem previsão de chuva. O sol vai aparecer entre algumas nuvens pela manhã. A mínima vai ser de 18 e a temperatura pode chegar a 33 graus. Também não chove em Pedranópolis, onde a máxima vai ser de 32 e a mesma situação é para Nhandeara, onde a mínima é de 18 graus, a máxima de 31. Isso tudo de acordo com o portal Climatempo. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Botuporanga. Nenhum projeto de lei foi avaliado pelos parlamentares, que utilizaram a tribuna para falar sobre diversos assuntos. Na sequência, teve a sessão solene, que entregou título de cidadão votuporanguense para os médicos Márcia Rangel Pedroso e José Maria Gonçalves Filho, e também para o contabilista Osório Casado. A sessão é transmitida ao vivo toda segunda-feira, a partir das 6 da tarde. E amanhã, a partir das 7 e meia da noite, vai ter a sessão de posse do Parlamento Mirim, que envolve escolas públicas e particulares de Botuporanga. Essa é a segunda edição do Parlamento Mirim. Neste ano, participam 11 unidades de ensino que, através de eleição interna, escolheram os alunos para a composição do projeto. O Parlamento Mirim é um projeto institucional da Câmara Municipal de Botuporanga, desenvolvido pela Escola do Legislativo, que tem como objetivo oferecer aos adolescentes uma oportunidade de conhecer e também participar do processo eleitoral e democrático através do exercício das funções do Poder Legislativo Municipal. E no próximo bloco, vamos mostrar um projeto do curso de Medicina da Unifeb, que tem levado exames preventivos e orientações para a população de Botuporanga. O TV O Jornal volta já! O vestibular da Unifeb vai ser domingo agora, hein? E as inscrições online seguem abertas até a meia-noite de amanhã. O Centro Universitário de Botuporanga oferece 34 opções de cursos e recentemente foi divulgada a nova política de valores para o ano que vem. Tem desconto aí de até 50% na mensalidade. Lá no site você tem mais informações e também consegue fazer a sua inscrição. O endereço é unifeb.edu.br. Lembrando que este processo seletivo é válido para todos os cursos, exceto Medicina. E o curso de Medicina da Unifeb, aliás, promoveu um projeto de saúde voltado ao público masculino no bairro Palmeiras 1, daqui de Botuporanga. Em parceria com a Prefeitura, os atendimentos foram realizados na terça-feira da semana passada e hoje. Quem mora aqui no bairro Palmeiras 1 gostou da ideia e já aproveitou a oportunidade para fazer um check-up e conferir como vai a saúde, como o seu Eduardo e o Saulo. Uma ótima oportunidade, assim, para o pessoal, né? Já vai cá, faz os exames, já faz as consultas das pressões. É muito ótimo, viu? É uma boa, que pelo menos deixa todo mundo ciente de alguma coisa. Nesta terça-feira, dia 22 de outubro, foi o segundo dia do projeto de saúde realizado aqui no bairro Palmeiras 1 de Botuporanga. Esse projeto começou na semana passada, dia 15 de outubro, e foi voltado para o público masculino, mas as mulheres que passaram por aqui também receberam atendimento. Nós viemos no começo de agosto, conversamos com a gerente, com médicos, agentes de saúde, agentes de controle de endemia, dentistas, e a gente identifica qual é a principal necessidade deles. Então, por solicitação, eles gostariam de estar saindo da unidade de saúde e vindo para esse arredor, que é bem próximo mesmo à unidade de saúde. O masculino é muito mais complicado de permanecer e ir à procura da prevenção nas unidades de saúde. Então, essa estratégia é muito importante, muito interessante, que aproxima a saúde da população masculina. No espaço, foram oferecidos atendimentos como avaliação de pressão arterial, glicemia capilar, testes rápidos, cadastramento individual no ESUS, além de dentista e orientações de saúde para uma vida mais saudável. A escolha do local do projeto buscou facilitar o acesso à saúde da população moradora do bairro. E a ideia surgiu para que nós alcancemos esse público que é muito ausente na unidade com relação à prevenção. A comunidade sempre procura a unidade de saúde na urgência e emergência, e na prevenção é muito difícil. Então, a ideia surgiu em cima disso. Nós trabalharíamos a parte masculina, já que vamos começar o novembro azul, e trabalharíamos esse pessoal da comunidade, vindo até eles. Além de contribuírem com a saúde de quem mora no local, o projeto proporciona prática profissional aos alunos de medicina, que na oportunidade se relacionaram diretamente com pacientes. É muito importante para a gente estar trazendo o que a gente desenvolve dentro do curso, para a comunidade estar conseguindo aprender, ao mesmo tempo praticar e ajudar as pessoas de alguma forma ou outra. Então, é muito importante a gente poder desenvolver isso dentro da faculdade, poder ter esse contato com o paciente, principalmente desenvolvendo a nossa relação médico-paciente. É muito legal. Medicina é a prática, então você precisa entrar em campo, você precisa fazer. E isso é uma oportunidade muito boa que a gente está tendo, e é muito importante desde o começo do curso que a gente faça isso. Então, eu também acho ótimo. E hoje de manhã, a Santa Casa de Votoporanga reuniu a imprensa e lideranças políticas para o lançamento do projeto Santa Casa na sua casa. A assistência itinerante visa proporcionar ações de promoção e prevenção à saúde e atividades com as equipes de saúde e detenção básica de municípios visitados. O trabalho da equipe multidisciplinar será feito através dessa unidade móvel. Ela vai percorrer 17 municípios aqui da região noroeste paulista. Serão seis áreas de atuação. Fisioterapia, nutrição, farmácia, enfermagem, serviço social e curativos. De modo itinerante, a gente leva todo esse material, tem um grupo que vai atender diretamente a comunidade e tem um grupo que vai compartilhar atendimento com os colaboradores da atenção básica, atendendo pacientes específicos. Estamos todos aqui muito felizes porque a Santa Casa irá sair do ambiente hospitalar e irá dar assistência itinerante. Então, com certeza, vai ser muito importante com equipe multidisciplinar de nutrição, fisioterapia, serviço social e várias outras assistências. Com certeza, vai ser de grande valia para toda a população. A Unifev, mantida pela Fundação Educacional, ela fica muito feliz porque são essas iniciativas que acabam trazendo o Estado para mais próximo das comunidades e das pessoas. Amanhã o programa vai estar em Valentim Gentil com várias ações em frente à Unidade de Saúde Central. Vai ser a partir das oito e meia da manhã. E olha só, o nosso assunto agora é esporte. As ciclistas Viviane Rara e Juliana Morcelli representaram muito bem em Votoporanga no domingo, na sétima e última etapa da Copa Soul de Mountain Bike, na cidade de Leme. Num percurso de 50 quilômetros, com boas subidas e uma bela paisagem, a ciclista Viviane Rara conquistou o primeiro lugar na categoria geral, se tornando bicampeã do campeonato, na categoria elite feminina. Já Juliana Morcelli conquistou o primeiro lugar na categoria esporte, num percurso de 40 quilômetros. Parabéns aí para ciclistas. Por hoje é só. Outras notícias de Votoporanga e região, a gente acompanha nesta quarta-feira, a partir das oito da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá. Tchau, tchau. Outras notícias de Votopanga e região, a gente acompanha nesta quarta-feira. Outras notícias de Votopanga e região, a gente acompanha nesta quarta-feira.